Vamos pra cá, porque domingo tem enfrentamento, enfrentamento do Potiguar contra o América pelo campeonato estadual e apesar de ser torcida única, a polícia militar está preocupada com a segurança e vai reforçar o número do efetivo na hora do jogo. No próximo domingo, o estádio Leonardo Nogueira, ou Nogueirão, tende a receber um grande público para o jogo de Potiguar e América. E pensando na segurança não só do torcedor, como também dos próprios jogadores, a polícia militar já montou um esquema de segurança. Vai ser um aumento no número de efetivos para que a população que vem aqui para o Nogueirão assista o jogo tranquilamente, sem que haja nenhum tumulto. A equipe de reportagem do Ronda Policial conversou com o comandante do Policiamento Regional, CPR1, Coronel Costa, que falou a respeito da estratégia montada pela PM para a segurança aqui no Nogueirão no próximo domingo. Nós vamos convocar várias unidades de folga através da diária operacional, além do efetivo normal. O comando do jogo, quem vai comandar essa operação é o Major Henrique, que é o comandante do 2º Batalhão, juntamente com o Major Valadares, que é o subcomandante. Então, são várias viaturas. Inclusive, a gente está pedindo apoio de outras unidades aqui próximas, dos GTOs, para que dê esse reforço. E vamos ter um grande evento. Lógico e evidente que a gente tem essa preocupação com a segurança pública das pessoas que vêm assistir o jogo. E, diante disso, diante de ser um relevante jogo, assim, porque vem um time da capital jogar aqui no interior e, normalmente, alguns torcedores acompanham. E aí, a gente precisa estar atentos para garantir a segurança de todos. E vai ser um policiamento, vamos dizer, com o cuidado necessário para garantir a segurança. Qual é o total de efetivo para essa partida, comandante? Nós vamos trabalhar com, no mínimo, uns 60 policiais lá no local. Então, nós vamos ter policiais no interior do campo, garantindo a segurança dos árbitros, dos jogadores. Vamos ter policiais na arquibancada e vamos ter policiamento também fora do local de eventos. Fora do estádio Nogueirão aqui, para garantir que as pessoas possam transitar tranquilamente. É, apesar de ser torcida única, né? A polícia militar fica preocupada aí com a quantidade de pessoas que vão prestigiar a partida de futebol. Agora, lamentar, né? Infelizmente, uma partida de futebol entre Potiguar e América ser torcida única, porque o bom do futebol é essa rivalidade, não a guerra entre torcidas, mas a rivalidade sadia que deveria prevalecer em uma partida como essa. E aí E aí E aí